O quê? A mamãe vizinha. Vamos fazer uma foto então? Dois, três e... X! Beleza, Flo. Dois, três e... X! Flo! Mas, Flo, o que você responde? Você nem sabe mexer. Vem a cabecinha. Aí está ele. Vem cá. Não. Então você não pode ser perto. Não, não, não. Não! Vem cá. Vem cá. Vem cá. Puxa vida. Vem cá. Colocamos o barulho de volta ao chão. Vem cá. 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 você gostou a torta você gostou Aê! Parabéns! Aê! Parabéns pra você! Vem cá, mamãe Dante! É, galera, eu tô aqui deitada. Eu tava com um pouco de batatinha aqui, só que você pegou as batatas do chão e tudo jogou aqui dentro. Filipe, que não mais engorda, meu amor. A coelha de barril você jogou aqui dentro também? Não. Não, o coelha de barril não. E eu vou tomar melatonina agora e vou caçar um de cama porque tô bem cansada, galera. Esses últimos dias foram batidão, batidão, batidão. Então, vou dormir o máximo que eu conseguir pra ver se eu reponho o cansaço. Se carrego minha bateria. E já vou me explodir de vocês. Uma boa noite pra vocês. Dormou com Deus. Amo vocês demais. Obrigada por tudo sempre. Amanhã cedo eu tô aqui de volta, se Deus quiser. E renovada e 100%. Animada, feliz, pra cima. Descansada. Um beijo. Tchau.